E que você contasse um pouco da sua história, assim, resumidamente, pra galera entender um pouco o que é essa ideia de comida crua, o que é isso? Bom, vou resumir muito, 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 muito. Olá pessoal, boa tarde, eu sou um nutricionista clínico chamado Eduardo Coraça. Até aí normal, né? A gente tem muitos nutricionistas, a única diferença realmente é que eu vivo há 13 anos de comida crua, primariamente de frutas e vegetais. Resumindo, resumindo, eu fui uma criança muito doente, dos 17 aos 22 eu fui um jogador de Counter Strike, é um jogo de computador, eu fui um dos melhores do mundo, isso acabou me levando a viajar o mundo inteiro e ficar muito mal de saúde e aí cada vez mais o acúmulo dos problemas de saúde me levou a buscar a solução para os meus problemas. Quando eu achei a solução, literalmente eu não imaginava que essa era a solução. Depois de tentar todo tipo de médico, tratamento, nutricionista e por aí vai, eu acabei achando o crudivorismo, que foi a coisa que mais bateu, ressoou no meu coração e na minha capacidade intelectual, eu falei, bom, 700 mil espécies vivem de comida crua no planeta, só o ser humano cozinha, né? Aí eu falei, bom, já tentei de tudo, menos parar de queimar minha comida no fogo, né? Porque as pessoas geralmente acham que é comida cozida, mas no final das contas é, quando você bota, aplica 200 graus Celsius a um alimento por uma hora, não é cozido, é queimado, a terminologia é errada, é que nem picanha, maminha, alcatra, lombo, ovo, não, é pedaço de bicho morto, menstruação de galinha, não fertilizada, vômito de abelha, secreções mamárias de um ruminante, apodrecida, né? Tipo, a gente deveria utilizar a terminologia correta. Aí, isso me fez mudar completamente, quando eu mudei, tá gravando perfeito? Só deixar, mas eu acho que tá meio descentralizado, mas tranquilo, tem que ficar na... Bom, eu tô gravando pra botar também no canal do YouTube, né? Aí, bom, isso acabou me levando a tentar praticar um estilo de vida crudívoro, e logo depois eu achei o que é chamado de higienismo, que é um modelo de saúde. É... Deixa eu ligar o ventilador pra gente, que eu acho que tá no... Tá, vai fazer barulho. É... Então, o que que acontece? O que que acontece? Eu acabei achando esse higienismo, que é um modelo de saúde, como a Ayurveda, a medicina indiana, a medicina chinesa, a alopatia, a homeopatia, só que o higienismo é completamente antagônico a todas elas. É um modelo de saúde que acredita que a saúde se resulta da vida saudável, e só a vida saudável pode produzir saúde. Ou seja, a gente não tem como... É... Suplementar a falta de necessidades biológicas. Se eu não durmo cedo, não tem outro parâmetro. Eu vou sofrer as consequências da minha cronodisrupção, como é chamado. Né? Então, tem inúmeros fatores... E a minha privação de sono. Tem inúmeros fatores de estilo de vida que são... Eram vistos antigamente como absurdos, né? Tanto é que os higienistas foram ostracizados por sugerir jejum, cronobiologia, crononutrição, e vários parâmetros que hoje em dia tá chegando a ciência assim como a coisa, né? Então, não só eu vivo de comida crua tem 13 anos, como eu estudo e pratico e advogo esse modelo, que é literalmente uma reconexão com nossos hábitos naturais que fornecem requisitos biológicos que não são fornecidos por nenhum outro fator. Por exemplo, um dado muito interessante que eu sempre falo dos meus pacientes é uma pessoa na cama de um hospital recuperando de um problema, ele recupera mais rápido quando ele tá virado pra uma janela com um habitat natural do que quando um outro paciente tá virado numa janela com concreto, com cidade grande, entende? Então, só olhar uma paisagem natural já tem benefícios fisiológicos comprovados, né? Então, assim, é muitos dados, muita coisa, mas eu realmente vivo muito similar ao que seres humanos fizeram durante 8 milhões de anos na natureza, né? Não é só a dieta em si, mas eu faço jejuns periódicos, eu tento não comer depois das 6 horas da noite, são vários parâmetros biológicos que eu tento seguir e que, assim, são fenomenais, assim. Se alguém vivenciasse isso, realmente muda você psicologicamente, fisicamente, tudo muda drasticamente. Então, manda ver, esse sou eu. Aí eu tenho 7 livros publicados, eu tenho um canal do YouTube, já estamos chegando a 110 mil inscritos, eu tenho cursos online, eu fiz um TED há 2 anos atrás, um TED Talks chamado A Dieta do Éden, tem bastante material, assim, acabei criando muita coisa, desenvolvendo até cupcake de fruta e castanha, qualquer coisa que você possa imaginar para ajudar as pessoas a entenderem, fazer essa transição, eu faço. Sim, sim, não é muito legal. Eu costumo falar que o crudivorismo, ele é um passo além, um passo a mais do veganismo, né? E, felizmente, o veganismo, ele está se expandindo nos últimos anos. Então, a gente vê que está existindo uma disseminação, porém, é uma disseminação um pouco conturbada, com base de industrializados, e é o que eu falo, a pessoa, se ela quer militar pelo direito dos animais e comer porcaria, tudo bem, é um direito dela. Porém, se ela está colocando a saúde dela em risco, ela vai mostrar para a sociedade que o vegetarianismo é uma coisa que adoece as pessoas, e vai disseminar uma ideia conturbada de vegetarianismo. Então, eu acredito que o primeiro passo para uma pessoa que, por exemplo, quer reduzir carne, que quer tirar a carne, que quer se tornar vegana, é cuidar da alimentação, não é simplesmente pensar nos animais. Pensar nos animais é uma atitude muito nobre, mas ela, por si só, não vai fazer diferença se você não cuidar do próprio corpo. E aí, falando, então, dessa questão dos alimentos aquecíveis, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as albinas heterocíclicas, sobre esse problema que a gente tem com o aquecimento excessivo de alimentos, e não só dos alimentos de origem animal, que são ainda piores, mas até mesmo um pãozinho, né, torrado, que fica aquela crostinha, pretinha, que a galera adora. Conta um pouquinho mais para o pessoal, qual que é o efeito disso no nosso corpo? Vou ligar as luzes aqui, só para ficar mais visível. Acho que melhorou agora, não? Legal, vamos lá. Pessoal, se vocês quiserem compartilhar essa live com alguém, aperta nesse aviãozinho aqui, que vai aparecer a lista de pessoas que você segue, e aí você seleciona e envia essa live para as pessoas, e vai ficar mais uma vez que você tem que apertar no aviãozinho e enviar essa live para as pessoas. Então, compartilha, aproveitando, já compartilhem essa live com as pessoas que possam se beneficiar com esse assunto. Com pessoas que querem melhorar a saúde, querem melhorar a alimentação, pessoas que se importam com os animais, que se importam com o meio ambiente, porque tudo isso tem a ver com a nossa saúde, a saúde do planeta Terra e dos animais. Tudo está interligado. Então, conta um pouquinho sobre a crostinha do pãozinho na chapa. Vamos lá. O que as pessoas não conhecem, realmente, é, todo mundo já ouviu falar que cozinhar perde nutrientes. Entretanto, as pessoas nunca ouviram falar em dois fatores que eu acho primordiais. Um são os produtos da reação de Mallard. Um dado científico que foi descoberto há mais de 100 anos atrás por Camilo Mallard, que era um médico, que mostrou que, hoje em dia, a gente aprende na faculdade que é a reação de Mallard. e essa reação de Mallard, ela forma subprodutos tóxicos. Hoje em dia, a gente já sabe que eles são cancerígenos, mutagênicos, genotóxicos, citotóxicos, teratogênicos e clastogênicos. Ou seja, traduzindo para o pessoal, citocélula, então, tóxico à célula, genotóxico, tóxico ao código genético, ao DNA, mutagênico e cancerígeno, vocês já entendem um pouco mais. clastogênicos, é quebra hormossomial e pró-inflamatórios que auxiliam a inflamação. Então, o que acontece? É que nem fumar. Você não morre da noite por dia por fumar um cigarro, dois cigarros, dez cigarros, vinte cigarros. Entretanto, quanto mais exposição à toxicidade, maior. E maior a perda de nutrientes, menos o corpo tem os substratos, que são as vitaminas, minerais, para conduzir processos metabólicos, processos de reparo, entre muitos outros processos dentro do organismo. Tudo depende de vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, para manter o corpo íntegro. Então, isso que acontece com o cozimento. A gente perde muito dos nutrientes. A gente não perde as calorias. Ou seja, tem uma alta ingestão calórica, mas a gente perde muito dos nutrientes. Eles são, como a gente chama a nível científico, lábeis. Ou seja, são sensíveis. Então, qualquer coisa, como a gente chama, termolábeis, oxigenolábeis e fotolábeis. São sensíveis ao calor, oxigênio e luz. Então, eles são facilmente danificados. Isso já é o primeiro parâmetro a se entender. A gente não pode brincar muito com o alimento. Até mesmo o corte de uma banana, você vê ela ficando preta e a gente tende a jogar limão ali, porque o limão é um antioxidante e vai neutralizar um pouco da perda de oxidação e, obviamente, deixar ela mais... a cor natural. Mas é... Bom, aí a gente tem não só a perda de nutrientes, como a formação dessas toxinas. A gente tem 420, mais ou menos, em média, subprodutos da reação de Malart. O mais conhecido é o ZEID-IS, os subprodutos da glicação avançada, que hoje em dia a gente já tem correlação do ZEID-IS com todo tipo de doença crônica degenerativa. São próteros cloróticos, diabetogênicos, oncogênicos, aumento do estresse oxidativo, inflamação, entre... são correlacionados a doenças neurocognitivas, doenças autoimunes, entre inúmeros outros fatores. Mas, simplificando para vocês, os ZEID-IS são um dos 420 problemas que existem dentro dessas toxinas. Ou seja, é só um dos mais estudados, mas, entretanto, a gente tem os aleus, que são os... a mesma coisa, só que ao invés da glicação, ou seja, ao invés de ser uma junção de carboidratos com proteína, é uma peroxidação lipídica, ou seja, é um dano aos lipídios, a gente tem as acroleínas, acrilamidas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e amidas heterocíclicas, como você falou, que são duas formadas na proteína animal, até onde eu sei, não são formadas em proteína, em alimentos de origem vegetal. Entretanto, as pessoas geralmente esquecem que é acroleína, acrilamidas, benzopireno, os aleus, a gente tem... bom, eu tenho que pensar aqui, mas a gente tem muitos mais e todas elas têm correlação com neurotoxicidade, imunotoxicidade, carcinogenicidade, entre inúmeros outros fatores. Isso é comprovado, não só em animais, muitos são comprovados, às vezes, em animais de laboratório, mas outras são comprovadas em seres humanos também, como os AIDS, que são encontrados em tecidos cancerígenos e atrofia cerebral, entre inúmeros outros problemas. Então, aí a gente entra em outra questão que nenhuma pessoa nunca ouviu falar realmente, praticamente, e nunca refletiu sobre o assunto até ouvir sobre o genismo, o frutivorismo, etc., que seria comer alimentos não adaptados à nossa espécie. O que seria comer alimentos não adaptados à nossa espécie? Nós sabemos que cada tipo de organismo vivo na natureza evoluiu com uma dieta específica, ou seja, o animal desenvolveu por milhões de anos comendo um tipo de alimento ou um tipo de planta. Por exemplo, animais carnívoros, como eles desenvolveram ao longo de milhões de anos comendo carne, eles biosintetizam vitamina C, já que a carne não tem vitamina C. Eles conseguem desintoxicar a vitamina A, eles conseguem ter uricase, a enzima, para metabolizar o ácido úrico. E a gente pode ir falando sobre inúmeras questões de anatomia, fisiologia e bioquímica, como eles não sofrem de aterosclerose, mesmo se submetidos a dietas hiperlipídicas, eles não sofrem de doenças gastrointestinais, como de verticulite, câncer de colo, hemorroidas e por aí vai, quando submetidas a dietas pobres em fibras, porque eles são adaptados a nível evolutivo para a dieta que eles levaram durante milhões de anos. Então, quando você introduz em seres humanos algo que não é biológico, não é adaptado àquela espécie, você tem inúmeros problemas, porque, por exemplo, a gente tem um dado bem interessante, bem famoso, é a rafinose e esteactose. Eu sempre falo o nome desses carboidratos, desses oligosacarídeos errados, mas é mais ou menos isso. São os dois oligosacarídeos contidos nos feijões, nas leguminosas, por isso a gente associa leguminosas com gases. A gente não tem, eu acho que o nome da enzima é alfagal, é uma enzima específica para a digestão desses dois carboidratos. Então, como a gente não tem, a gente, por mais que hidrate eles, tire a casca do grão de bico e faça isso, faça aquilo, é outro, todo mundo relata um pouco de gás após comer leguminosas. Então, a gente tem que refletir que a gente pode comer de tudo quando a gente queima o alimento. Quando a gente vai comer o alimento cru, direto da planta, a gente começa a ver a nossa adaptação biológica, os alimentos adaptados à nossa espécie. A gente começa a ver o que realmente a gente consegue sentir o gosto, consegue comer com prazer e consegue digerir, absorver e assimilar devidamente os nutrientes. Porque comer, quando a gente queima o alimento e joga sal, a gente começa a comer carne, queijo, leite, ovos, arroz, feijão, bife, batata frita, tudo o que a gente faz de absurdo com os nossos alimentos se torna invisível. Só que... É o que eu falo, se pegar uma folha de papel, fritar e colocar sal e ketchup, vai ficar uma delícia. Então, qualquer coisa fica gostosa quando a gente faz todas essas preparações. Exatamente, exatamente, exatamente. Bom, esses seriam os problemas do cozimento, os principais, né? Tirando até mesmo o que a maior parte das pessoas não sabem, mas o próprio gás produzido por um fogão usual, ou seja, você cozinhando comida cozida em uma panela com água, já produz gases pró-inflamatórios que você vai estar respirando eles. E existe uma alta incidência de câncer pulmonar na China que os pesquisadores não entendiam porque as mulheres chinesas que sofriam de câncer pulmonar na pesquisa não fumavam. Aí eles foram analisar e perceberam que devido a elas fritarem óleos nas panelas WUC elas acabavam cheirando aquela fritura o dia inteiro e desenvolvendo câncer pulmonar para você ver como é um oncogênico e pró-inflamatório os gases, os simples gases do cozimento em si. Mas, manda ver. Sim. E aí você comentou também em relação à digestão que a gente não tem da alfa-galactose que é o principal carboidrato que a gente tem no feijão, grão-de-bico, ervilha, lentilha. E aí eu queria te perguntar qual que é a sua opinião que eu realmente não sei sobre os germinados e a diferença dos germinados para um para alguma leguminosa cozida. Bom, vamos lá. Minha opinião sobre os germinados é eu não acho que seria natural consumir nada que exige um pré-processamento porque um pássaro tem um bico pontiagudo para coletar minúsculos grãos ele tem um papo para germinar. Então, se o alimento já está seco como existe um bom artigo na verdade de um rival nosso que seria o Loren Corden que seria o líder da dieta paleolítica na verdade quem criou o conceito da dieta paleolítica moderna e um artigo bem interessante que ele bota um conceito que na verdade o grão a leguminosa o que acontece com ela? Ela forma toxinas em prol de inibir o animal de consumi-la por isso os antinutrientes sim tem dados científicos que são benéficos que são benéficos entretanto o que as pessoas não entendem é um alimento da planta todos os alimentos das plantas tem fitoquímicos vitaminas minerais antioxidantes é uma ampla gama de nutrientes então por mais que seja um feijão como a gente tem visto uma dieta vegana ou uma dieta plant-based com mínimo de proteína animal é muito mais saudável do que a dieta usual a gente tem dados científicos sobre isso então sempre que for uma planta vai ter inúmeros benefícios entretanto é é só é que eu sempre brinco pimenta ou banana banana não conduz nenhuma reação fisiológica patológica porque você come a banana você está de boa você come uma pimenta você começa a suar você começa a secretar muco você começa um batimento cardíaco mais acelerado a pressão arterial sobe existe indícios de inflamação como hiperemia etc então você vê que tipo é um alimento natural cru que você pode comer a pimenta mas ainda assim existe um indício de toxicidade que é evidente pelo corpo né então é aí que eu entro os germinados são obviamente muito melhores que um alimento cozido que o mesmo alimento cozido entretanto será que é natural da nossa espécie porque eu particularmente nunca consegui comer germinados sem sal sem tempero e como uma mono-refeição direto da planta porque a gente tem que levar em consideração que todo animal na natureza come um alimento por vez até estar saciado só o ser humano é o único que mistura cozinha e tempera faz um mix a gente tudo toda hora exatamente 3 em 3 horas exatamente então o que que a gente tem que levar em consideração é melhor é é o ideal eu acho que não entretanto eu não vejo problema de comer leguminosas frescas direto da planta por exemplo eu já colhei grão de bico aqui e comi ele jovem verde sem precisar germinar eu pego várias vezes ervilha eu estou com ervilha na geladeira ervilha torta eu debulho ela e como eu não sou contra as leguminosas eu só acredito que como o paladar na natureza é o verdadeiro nutricionista o paladar do ser humano é só parar para pensar será que nós na natureza vamos fazer o que ficar observando outros animais comendo para ver como que eles comem e aprender com eles você vai ficar olhando um chimpanzé seguindo ele por dias e vendo aquilo dali eu posso comer aquilo dali não eu não posso comer aquilo dali eu posso comer seria meio que um tanto quanto aí você fala pera lá tem algum neurocircuito no cérebro do ser humano como no cérebro de qualquer outro tipo de animal que indica o que ele naturalmente foi feito para comer porque o leão sabe que ele tem que comer carne eu não é o papai leão e fala olha carne para você é benéfico então vamos comer carne meu filho aí o papai hipopótamo fala para o hipopótamo meu filho olha filho comer vegetais é benéfico você não deve comer carne eles não tem educação nutricional o que tem é neurocircuitos são mecanismos genéticos são códigos genéticos que produzem neurocircuitos que vão para o cérebro do animal e permitem ele a saber o que ele escolhe ele já sabe ele não precisa ser ensinado essa que é a grande questão que as pessoas acham que elas têm que ser ensinadas sobre o que comer se você estiver em um habitat natural você não precisa de ensinamento o seu neurocircuito vai te indicar então obviamente você seria guiado a comer primariamente frutos e vegetais entretanto como a própria primatologia sugere os fallback foods ou seja os primatas eles têm alimentos que eles caem para trás ou seja quando não tem ampla viabilidade disponibilidade de frutos e vegetais o animal tem que se virar ele não fica com fome porque ficar com fome na natureza é ficar sem carboidrato sem carboidrato você não funciona você fica muito mais vulnerável a predadores então assim eu não sou contra os germinados de vez em quando eu posso comer algum germinado entretanto eu não fico fazendo para mim todos os dias ou coisa do gênero eu me preocupo de usá-los para bater proteína ou qualquer coisa do gênero eu simplesmente como como seria na natureza de vez em quando quando eu vejo um feijão de corda ou uma ervilha fresca eu compro e como um pouquinho quando rapidamente você não tem muita vontade dela como se fosse uma manga e aí você fica de boa você fala tá bom entendo já estou feliz basicamente isso sim sim e aí até você tocou num assunto bom que toda vez que eu falo sobre isso eu sempre recebo alguma mensagem sobre isso que é bater as proteínas então me fala você está há 13 anos com alimentação praticamente a base de frutas e aí você não perdeu todos os músculos consome por exemplo as flores produziram o néctar e o pólen ou seja por um processo evolutivo de milhões de anos por mais que a planta não tenha um cérebro ela tem um sistema nervoso que conduz algo que seria um cérebro e uma evolução nela então ela fez o néctar para chamar o animal e o pólen que se gruda no animal ou seja no inseto toda hora que ele vai comer então ela dá a comida e ao mesmo tempo ela obriga o animal a trabalhar para ela então o animal poliniza e reproduz a planta em outro lugar e vai reproduzindo 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 da mesma forma nós somos os simbiontes das frutíferas ou seja nós somos feitos para carregar o material genético das frutíferas pelo mundo e replantar ou seja o mais interessante é que a fruta mais gostosa é a mais consumida e mais replantada então existe até uma competição entre as plantas em si para ser mais gostosa e mais atraente para a gente ou seja cada fruta tenta ser mais bonita mais cheirosa e mais saborosa que a outra e isso é muito interessante se for você parar para pensar porque quando você come a semente da planta você está inibindo a reprodução dela e por isso que a gente sabe do cianeto da semente de maçã se você comer muita semente de maçã você fica intoxicado da mesma forma que grãos e leguminosas as pessoas não entendem mas existe um mecanismo de proteção que é uma inibição mesmo ou seja esses inibidores de tripicina os antinutrientes em geral são na verdade algo intoxicante para o animal mas quando a gente queima no fogo joga um sal etc você não sente mas tenta comer um feijão preto cru não tentem pessoal mas eu só estou dando um exemplo que você vai se sentir intoxicado e ainda mais se você tiver com um organismo bem natural depois de um jejum de uma dieta baseada em frutos e vegetais quanto mais natural é a dieta maior é o neurofeedback o feedback do sistema nervoso e aí você vai ter uma óbvia evidência de o quão o quão bizarro é comer alimentos não adaptados a nossa espécie e a outra pergunta foi me lembro por favor vamos lá bom o que que acontece a gente tem que eu posso citar muitos dados clínicos a gente está no meio de uma live não tem como mostrar mais slides com sabe mil detalhes e falar sobre mecanismos de autofagia e reciclagem a nível celular é consumindo organelas velhas e matando fazendo apoptose células senescentes eu acho que o pessoal vai ficar um pouco perdido se a gente entrar na terminologia mais científica assustado mas eu acho que é interessante falar assim um pouco sobre o jejum intermitente como que as pessoas poderiam aplicar isso na vida delas o jejum e também um pouco sobre a sua experiência do jejum de água também por que esse jejum de água bom vamos lá então aí aonde que eu gosto por isso que eu estou entrando bem na lógica pessoal porque realmente para ver dados científicos lá no canal do youtube vocês conseguem ver várias palestras eu mostrando slide por slide sabe da onde veio essa compreensão etc as evidências clínicas as evidências laboratoriais e aí a gente segue para a lógica por trás não existe alimento 100% toda hora na natureza o tempo inteiro sempre que a gente quer sabe essa ideia de tipo acordei peguei uma banana na geladeira peguei uma coisa na geladeira e comecei a comer tipo não existe geladeira não existe prateleira não existe dispensa quando você fosse acordar você ia ter que nadar lutar contra predadores escalar árvores andar por quilômetros até achar uma fonte de alimentos não é assim existe uma competição por alimentos uma árvore de manga apareceu dando manga tem duas três tribos de primatas buscando aquela árvore ali tentando lutar pela aquela fonte e não sabe acabou a estação até entrar a primavera vai faltar comida entende isso é uma coisa normal e por isso a natureza desenvolveu um mecanismo tão eficiente de armazenamento de calorias e existem outros mecanismos de armazenamento de nutrientes como a gente sabe B12 por exemplo pode ter no organismo humano por até 10 anos entende tipo assim um nutriente sendo armazenado por até 10 anos tipo assim as pessoas realmente não entendem que nutrição é uma coisa muito mais a longo prazo e aí o que acontece a gente tem um jejum no Guinness Book supervisionado a maior parte no hospital publicado no Postgraduate Medical Journal de 386 dias à base de água ou seja um jejum de mais de um ano de duração e um obeso mórbido que jejuou mais de um ano à base de água tipo assim até eu quando ouço tipo sabe sempre que assim então assim eu sei que a maior parte das pessoas nunca imaginou mas isso é publicado em jornal médico científico ou seja é uma evidência consistente tá aí a gente passa para a lógica ou seja não tem comida o tempo inteiro então vai faltar então a natureza desenvolveu a gordura corporal a gordura corporal 8000 aí para você ter noção taxa metabólica basal é 1300 calorias em média você tem mas a maior parte das pessoas em casa não 1300 calorias em média mais ou menos ou seja uma pessoa para gastar 1kg de gordura vai levar aí uns 5 dias de jejum as pessoas não tem noção que o organismo humano é extremamente eficiente se você quer emagrecer com dieta da moda de perca 5 quilos em uma semana sabe de revista de blogueira etc é mentira você não está perdendo gordura você está perdendo glicogênio e água e vai voltar assim que você comer voltar a resumir alimentação de carboidrato entende então assim o jejum é realmente a coisa mais eficiente e indo um pouquinho para a ciência eu gosto de citar sempre um artigo do longo que é um dos principais pesquisadores de jejum na atualidade é fasting induces multiple system regeneration jejuar induz regeneração múltipla dos sistemas eles estão mostrando que sistema cardiovascular sistema neurológico sistema imune sistema muscular é todos sistema esquelético tudo começa a se redirecionar para a saúde então é uma impressionante mecanismo de reparo biológico que você tem dentro de você que todo mundo tem dentro de si mesmo que até mesmo uma minhoca que um fungo tem e nós compartilhamos esse mecanismo de autofagia com o início da evolução na terra ou seja os organismos mais simples o início de organismos eucariontes eucariontes entendi procariontes eucariontes já tinha desenvolvido autofagia então assim é impressionante a coisa e a sensação durante pós-jejum de rejuvenescimento de você começar a olhar o mundo como se fosse uma criança e tudo mais fácil e parece que você não tem inflamação nas articulações você corre mais rápido mais fácil e você pensa melhor e eu sei porque eu saio de um jejum de seis dias a base de água tem duas semanas né então mas é o jejum frequente e lá no canal tem o primeiro documentário higienista do mundo de jejum tá já tá com 330 mil 340 mil visualizações é o primeiro documentário brasileiro e o o primeiro documentário mundial sobre o jejum científico a base higienista né que é literalmente o jejum higienista é eu acho que você vai perguntar isso o que? é coordena aí coordena aí pra eu não senão eu falo demais e não o que eu ia falar é que você falou da autofagia né e realmente até mesmo na medicina tradicional hoje já se fala do tratamento do jejum em alguns períodos do tratamento do câncer até mesmo no tratamento convencional de quimioterapia existem semanas que são prescritos o jejum porque o jejum ele vai estimular o seu corpo a comer aquelas células cancerígenas basicamente então sim o jejum ele é eficiente pra diversas problemas adversidades que aparecem no nosso corpo inclusive até mesmo cistos a gente também tem documentação de cistos que são eliminados do corpo através do jejum e aí eu queria te perguntar também do jejum de água então ficar sem beber água como que é essa história bom é sim isso é muito interessante é chamada acho que na literatura de differential stress cell resistance ou seja o jejum ele sensibiliza a célula maligna e não sensibiliza a célula normal então ele torna mais fácil a célula cancerígena ser morta né sim é porque ele vai comer primeiro aquilo que não é útil pro corpo já que não tá vindo alimento aquilo que é ruim ou que não tem uma utilidade vai ser consumido pra virar energia então é genial é genial é genial é genial aí vamos lá jejum sem água eu sou completamente contra jejum a seco é completamente assim a nível científico não tem não tem dado clínico e a nível lógico não tem porquê porque a água é uma necessidade pra qualquer tipo de reação metabólica inclusive mecanismo de desintoxicação então você elimina através do suor através da urina através das fezes você precisa de água pra tudo então pra até mesmo você desintoxicar e eliminar subprodutos do metabolismo você vai precisar de água então assim eu acho perigoso jejuar sem água tá essa foi a minha experiência minha opinião como higienista já tendo até mesmo ido pra uma instituição higienista supervisionar pessoas jejuando pra mais de 20 dias à base de água etc né bom a recomendação higienista deixa bem claro pessoal que nós somos nutricionistas a gente responde a código do CRN nós temos bastante responsabilidades éticas e legais então a live não substitui nenhum tipo de recomendação conselho nutricional e nada do gênero a gente está debatendo dados clínicos aqui debatendo dados interessantes mas é só por questões de curiosidade qualquer mudança de estilo de vida qualquer vontade eu quero fazer um jejum qualquer coisa do gênero consulte seu médico seu nutricionista e eu não recomendo jejum sem supervisão médica higienista numa instituição capacitada pra isso tá e aí as instituições higienistas na atualidade recomendo em média um mínimo de um litro e meio de água ao dia que isso ou a gente pode traduzir entre parâmetros de urologia que seria urinar de 8 a 12 vezes ao dia que mostra um bom parâmetro de hidratação que legal essa referência eu não tinha essa referência de urinar tantas vezes ao dia é muito interessante então é garante porque as vezes o paciente não tem noção de o quanto ele bebeu então e aí a Transcrição e Legendas Pedro Negri